Mais um movimento de forró, baseado no vídeo da aula anterior. E o que a gente vai fazer agora? Além do 180, a gente vai acrescentar mais um movimento para vocês, que é uma abertura com um giro junto, que a gente vai finalizar, não é a forma que eles fazem esse passo completo, a gente vai finalizar na próxima aula. Como é que faz isso? Então, a primeira coisa, faz o 180, que a gente já aprendeu. Aqui, faz essa abertura e faz esse giro junto. Lembra de andar para frente. E é só isso, gente. Vamos fazer mais uma vez. Desculpa, o vídeo está meio ruim. Esse vídeo na recuperação ficou um pouco mais difícil mesmo, mas já dá para ver a movimentação e a gente vai acertando enquanto isso. Valeu!